Quem é o cantor? Estamos aqui, mais uma noite com o Júnior Lopes Kelvin, o menino abençoado E o cantor Júnior Lopes Essa aqui vai pro Raul Gil, hein, mano? Essa é a minha vida Uma amostra de artes de milagres Sobrenaturais Não vou, Senhor, me limitar Só ninguém já ouvi falar de Ti Mas um novo milagre em mim O meu milagre é de Deus E você já não vai me perder E se sinto um milagre é de Deus Pra que sua glória possa ouvir Não me guardar sem lindos Vou botar no mundo o que estou a falar Milagres vão ficar misturados Pois eu sou de maturais Sei que sou do amor Mas não quero-se Sem dúvida, mas me brinque Só de coisas naturais Faz da minha vida Uma amostra de artes de milagres Sobrenaturais Não vou, Senhor, me limitar Só ninguém já ouvi falar de Ti Mas um novo milagre em mim Eu quero um milagre em mim E você já não vai me perder Eu sinto um milagre em mim Pra que sua glória possa ouvir Não me guardar sem lindos Vou botar no mundo o que estou a falar Milagres vão ficar revelados Eu quero ser um milagre em mim Eu quero ser um alvo do teu milagre Eu quero ser um alvo do teu milagre Nem nós irá ouvidos não ouvirão O que está preparado para mim Eu quero ser um alvo do teu milagre Para mim Nem nós irá ouvidos não Não ouvirão Eu quero um milagre em mim O impossível não vai me perder Eu sinto um milagre em mérito Pra que sua glória possa ouvir Amor Tu te desculpa Has brilado e truco の Que das homem naturais Em Gracia Eu 135